Foi pra mim o amor com você Hoje o amor foi só prazer Num cenário de praia deserta Sobre areia, sobre um teto de estrelas infinitas Nossos desejos a sós Como você fica bonita Foi delicado, intenso, sincero Como nunca sonhamos em noites de lua proibida Ausência de ar na sua voz Não quero querer outra vida O nosso amor foi sob as estrelas Enquanto fora meu universo Esqueci as dores que minha alma revela Sente o perfume das flores a calma Seu coração em paz Transformando minha vida Sem me perder do laço Entre nossos corpos Compondo um filho uma ideia viva Que eu quisesse amar mais que tudo Tanto quanto você a mim e eu e eu a você Bonita Bonita Como você fica bonita 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 Num cenário de praia deserta Sobre areia Sobre areia, sobre um teto de estrelas infinitas Nossos desejos a sós Como você fica bonita Como você fica bonita 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 E aí